Olá, meu nome é Tamariline Wald, eu vou pedir na Dimas. Eu quero explicar um pouco o que o cliente está no momento em que ele está de acordo com a decisão de Dimas. Para eu elaborar isso aqui, eu quero explicar também que o ano de Dimas recebeu um total de 15 mil peticões e no ano de 2019 recebeu de 4.983, de qual 2.227 peticões ao Aronengá. Então, em 2020, nós temos um ano de hobby especial, em 2020, nós recebeu 8.145 peticões registradas, de qual 1.134 acordos ao Aronengá. Nós temos uma subida também da quantidade de bens e de objeção que nós recebeu. Então, aqui está no momento em que o cliente não está de acordo com a decisão tomada de Dimas, o cliente sempre tem o direito para entregar uma carta de objeção. Como é onde uma pessoa pode entregar uma carta de objeção? Bom, para o primeiro, a pessoa vai chegar no website de Dimas, que é Dimas.aruba.au. E também é parte da e-helpdesk. Então, aqui está o formulario de objeção, ou bens, ou apíl. E aqui está o formulario completo com sua data não correto. E aqui está upload também a sua bens e-mail, o que não se chama bens e-mail, ou a carta de objeção. O que é que o cliente tem a carta de objeção? A carta de objeção é o cliente que põe seu número, seu adres, e caso que a carta seja entregado de uma terceira pessoa, o nome, a adres de uma terceira pessoa, e uma carta de apoderação, então, um artigens brief. Também o cliente tem a carta que põe a fecha para entregar a carta de objeção e também tem a carta que põe a roupa de idade quanto é a decisão para entregar um bezoar contra o dinheiro. Então, vamos ver se é nota de acordo com a decisão que tomou de idade, então a carta explica de idade para o que é motivo de como é nota de acordo com a decisão aqui e motivar o motivo aqui também de idade da carta. Bom, no momento que eu tenho aqui não completo, eu vou upload todo o documento, em caso de que falta também algum documento, e agora está atachado exatamente também, então está upload full e-file como um solo PDF do formulario de bezoar. Agora quando eu recebi o bezoar escreve do cliente, nós também vou avaliar também se o cliente vai entregar o termo de tempo que está indicado na decisão.